Peraí, peraí, que tá quase aqui, tá quase. Aqui foi, aqui foi, aqui foi, aqui foi. Tá limpo, tá limpo. A gente tem que se organizar, pô. Daqui a pouco a polícia tá aí. Tá vendo, tá vendo, tá vendo. Polícia também tá lindo, tá lindo. Não é nada de muito demais, assim, sabe? Um dinheirinho a gente tá precisando. Ó, chefia, o barulho é o seguinte. Tem um refém e a gente quer negociar, tá ligado? Vocês têm um refém aí? Deixa eu dar uma olhada no refém pra ver se ele tá... Cara, ele tá bem, tá bem cuidado. Dei todinho, dei pringos pra ele. Tá bem cuidado, relaxa. Coradinho, ninguém fez nada com ele. Vou confiar em você, então. Qual que é a sua opção aí pra me liberar esse refém aí? Fuga limpa, fuga limpa. É, foguinha. Vocês vão fugir com o quê, pô? Eu quero ver você sair, gente, aqui na nossa bike. Vocês vão fugir correndo, é? Aqui, ó, nossa bike aqui. Vocês estão de zoeira que vocês vão querer fugir de bicicleta. Tá com medo, doutor? Tá com medo? Não vai pegar na fuga, doutor. Não, não, vocês estão de palhaçada com a minha cara, né? Que vocês querem fugir de bicicleta. De bicicleta. E uma Mercedes. Não vejo problema nenhum. Não tá bom, então tá bom, doutor. Me libera esse refém aí, vamos fazer isso aí, então. Fechou. Vou trazer pra ti. Lili cantou, doutor. Bora. Vamos lá pra fora. Graças a Deus. Cidadão, você tá bem aí? Foi maltratado alguma coisa? Rapaz, me deram rodinho, me deram bolacha, me deram muita coisa. Tá vendo? Tá vendo? Tá certo. Chega aí, cidadão, chega aí, cidadão. Chega aí que eu vou desistirar um tema. O seu bem, cidadão. Tá? Qualquer coisa, a polícia está à sua disposição. Obrigado, obrigado. Quero ver essa fuga aí, vamos? Você tá preparado, doutor? Tá preparado, doutor? Tô preparadíssimo. Então vai atrás, cidadão. Então vai atrás, cidadão. Pega, mas agora. Pega nunca. Deixa a bicicleta pro refém. Deu até só. Bye, bye, sua coxinha.